Gente, começando mais uma abertura de caixa aqui da Avon, da campanha 16, espero que vocês gostem de ver o que eu vou mostrar. Faz um tempinho, eu acho que eu não boto o vídeo da caixa da Avon. Eu vou mostrar o que veio pra mim nessa caixa, nessa campanha. Olha aqui o papel que vem em cima da caixa, né? Olha, gente, não veio muita coisa não, né? Os pedidos são sempre, geralmente, são pequenos. Essa aqui é a descrição das mercadorias, já não faltou nada, graças a Deus. Essa é a campanha, o catálogo da Avon Cosméticos, da campanha 18 já. Essa aqui é da Mó de Casa. Veio mais uma da Mó de Casa. Mais uma de cosméticos. Esse aqui é o meu Mundo Avon. Vou dar uma olhadinha depois. Essa cinta aqui, gente, eu pedi pra mim. É um tamanho único. Vai ser bom pra quando eu for usar vestido, né? Tá botando... Tá usando ela embaixo de vestido, fica bem legal. E parece ser muito boa. Até essa que tá na capa aqui da Mó de Casa de... Da campanha 18. É que tá aqui nas coleguinhas, né? Que nasce Simone e Silmara. Essa preta aqui é um tamanho único. Ela veste na PM. Acho que vai dar em mim, né? Aí veio, gente, esse perfume aqui. Ó, um masculino. Veio três desodorantes desses aqui. Mais um. Aí veio esses aqui também, que são os masculinos. Foram três. Deixa eu ligar o flash aqui pra vocês. Ele tava sem. Aí veio esses desodorantes aqui em creme. Pedi cinco deles. Olha. São muito bons. E um batom. E a novidade foi uma sacolinha que veio, que eu acho que... Primeira vez que tá vindo essa sacolinha, né? Que eu nunca vi uma sacolinha na Avon. Veio uma sacolinha. E aqui é a revista da revendedora. Nossa ajuda, né? Foi isso aí, gente. Minha caixa da Avon da Campanha 16. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.